Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um NeriCast. Hoje, muito animado, episódio de hoje, quebrando um pouco a sequência dos atletas gringos que a gente estava tendo. Dessa vez, a gente vai trazer mais um BR para a gente trocar ideia, um que é muito querido por vocês, muito querido por mim também. Fico muito feliz de poder chamar ele de amigo, tenho certeza que vocês vão curtir bastante essa conversa. Mas, antes da gente iniciar, lembrar para vocês que se você quer apoiar esse trabalho maravilhoso que a gente está fazendo aqui no NeriCast, usa o cupom BRUNÃO lá na Growth. E, se você quiser entrar para o BM Team, o maior time exclusivo para naturais do Brasil, já lança aí, flipão, QR Code na tela e aí só, pum, lança ali na câmera o QR Code e corre para dentro do time, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos hoje estar falando com o atleta natural e treinador, conhecido por muitos como o Capitão Lentilha, o famoso Ícaro Lermen. Como é que está, meu querido? Tudo bom? Fala, fala, rapaziada. Ícaro Zona Área. Estou bem, mano. Estou bem. Estou feliz por essa oportunidade de participar do NeriCast. E vamos fazer um bate-papo, desenrolar bastante, principalmente com relação à questão do treinamento, né? Que é algo que vem quebrando barreiras, principalmente aqui no Brasil, que é a cultura que está sendo implementada há bastante tempo, né? Cultura do alto volume, né? Metodologias, dano muscular. Perfeito. Acho que a gente vai fazer bem isso mesmo, bater bastante em cima dessa questão do treino, né? Que a gente sabe que, pô, querendo ou não, para nós naturais é a variável mais importante, né? É ali que, pô, querendo ou não, teu treino melhora, o teu físico melhora. Então, acho que a gente vai conseguir trazer bastante pragonizada aqui como melhorar o treino, né? Não só melhorar no treino, mas melhorar o treino para que tu possa, então, melhorar no treino. Isso que eu acho muito importante também. Exatamente. Vou apresentar um pouquinho, né? Exatamente. O pessoal já te conhece, mas passa um pouco aí da tua história só para o pessoal se ambientar melhor, caso alguém não te conheça. Bom, tudo começou no circo, que é um exercício calistênico, onde tem trapézio, lira, tecido, aos meus cinco anos de idade. Aí, também, nesse meio tempo, fiz diversos outros esportes, cheguei a jogar futebol pelo time da cidade, até os meus 14 anos. Aí, aos 14 anos, quando eu estava dedicado 100% ali ao futebol, eu acabei machucando o meu joelho. E eu fiquei uns seis meses, mais ou menos, parado. E aí, eu tentei retomar a questão do futebol, mas não era mais aquela vontade que era anteriormente, sabe? Não tinha mais a mesma garra, dividida de bola. Sabe aquele receio sempre de se machucar. E aí, nesse meio tempo, eu voltei para o circo, né? Voltei a praticar ali a calistania, mas também voltei a correr. Cheguei a correr até 21km, já nadei ali no mar, bikezinho. Então, eu queria ser triatleta, mas, ao mesmo tempo, também queria conquistar a massa magra com a calistenia. E aí, eu vi que as duas questões não dava para conciliar, porque se você quer ser muito bom em uma questão, não dá para tu fazer duas coisas meia boca. Aí, eu meio que deixei a questão ali de ser triatleta, uma sonha de ser triatleta de lado, e foquei 100% na calistenia. Eu saí de 62kg, praticamente com a mesma altura que eu tenho hoje, eu tenho 1,85, para 74kg só com a calistenia. Que exercício com peso corporal, então barra, flexão. E aí, o próprio circo, né? Eu retomei ali aos 14, 15 anos de idade com o circo. E, posterior a isso, eu tive a experiência de entrar ali no mundo da musculação. E, quando eu entrei no mundo da musculação, eu larguei tudo. Eu foquei 100% na musculação, desde que eu iniciei, já comecei a estudar. Fiz muito tempo ali de dieta flexível e tudo mais. Eu me tornei vegetariano também, aos 14, para 15 anos de idade. Então, o meu primeiro ano ali, que eu visei o ganho de massa magra, eu tinha um déficit de proteína bem grande, porque eu não tinha ainda aquela consciência de saber substituir as proteínas, os aminoácidos, saber fazer a combinação. Então, eu não tinha essa consciência. E eu acabei tendo esse déficit de proteína no início. Mas, mesmo assim, eu consegui conquistar a massa magra. E aí, depois, de um ano, no meio, estudando bastante, eu comecei a ter um desenvolvimento bem legal aí na musculação. Mas, a virada de chave para a minha evolução foi dos meus 17 para 18 anos de idade, quando eu deixei meio que a cultura do treinamento do brasileiro de lado e comecei a avisar ali um treino, avisando mais sobre a carga progressiva, com descansos longos, todas as questões, obviamente, que ao decorrer do tempo fui aperfeiçoando cada vez mais. Mas, a virada de chave principal foi com os meus 17 para 18 anos. E aí, com 19 anos, recente, apenas 19 anos, eu participei do meu primeiro campeonato da minha vida, eu fiz com o turismo, competi na Mens Fisic, na IFBB Santa Catarina. Eu resido em Joinville, Santa Catarina, então, eu era do ladinho ali para participar. E aí, eu conquistei top 1 na categoria Mens Fisic. Júnior, vai até 23 anos, ali tinha eu e mais uns 4, 5 atletas ali competindo. Mas, nesse campeonato, eu fui um campeonato mais de experiência. Tipo, a questão da finalização, meu, como eu não tinha zero experiência com finalização, essas questões tudo, eu também acabei pegando treinador aqui na minha cidade, mas, tipo, como a gente já sabe, né, Bruno, a questão da finalização de um atleta, às vezes, natural, é um pouco diferente ali do atleta hormonizado. E aí, eu acabei não subindo na minha melhor condição, eu acabei zerando a água no último dia, para tu ter ideia. Então, o músculo não encheu, porque é flat. Nessa parte aí, para o pessoal que não sabe, né, a IFBB, ela é uma das federações mais antigas que a gente tem, e ela não é uma federação natural. Nesse campeonato, tu era o único natural da categoria, ou tinha algum outro natural nessa categoria também? Tinha eu e o Lucas. O Lucas, o Curirimpo. Tinha eu e o Lucas competindo. O Lucas tinha, acho, 14 anos, cara. 14 anos, exato. Eu e ele, ele era os únicos naturais. Foi o primeiro campeonato dele, meu primeiro campeonato. Inclusive, agora o Lucas faz parte ali dentro do meu time, de atletas, todas as questões do time Icaro. Mas, posteriori esse campeonato, eu fiz ali o processo de booking e tudo mais, e aí eu descobri que ia ter o primeiro campeonato exclusivo para naturais do Brasil, em início de 2022. Eu olhei para esse campeonato e falei, agora é a minha vez. Aí eu comecei a preparação com um tempo um pouquinho maior. Eu fiz umas 13, 14 semanas de prep. No primeiro campeonato, eu tinha feito tipo 8 semanas, 9 semanas. Então, a questão ali dessa consciência, obviamente, que para os outros campeonatos eu até aumentei um pouquinho. Fui para 15 semanas, 16 semanas de prep. Mas eu sei que isso vai variar muito, principalmente de acordo com a condição que o indivíduo se encontra, a questão do tempo de preparação. Mas aí eu competi nesse campeonato exclusivo para naturais, que foi principalmente a minha virada de chave na minha carreira de fisiculturismo, porque nesse primeiro campeonato eu subi em todas as categorias ali, levei todas as júnior ali, a esporte moda, eu também levei acima de 1,75m, eu acho que era. E aí eu disputei overall em todas. E dos quatro overalls que eu participei, eu levei três. Tanto o da Clash Fisic, quanto o da Main Fisic, quanto o da Sport Model. Então, foi uma virada de chave. Mas, cara, depois desse campeonato eu comecei a fazer uma sequência de campeonatos, um atrás do outro. Aí uma semana depois eu fui para Cascavel competir na NPC, que é uma federação para o hormonizado, no caso. Nesse campeonato eu era o único natural, que eu saiba, que eu saiba que eu era o único natural ali competindo. E aí também conquistei boas colocações. Aí, três semanas depois, também competi no Ardiplex, conquistei boas colocações. E aí depois, eu já competi ali no Eduardo Corrêa, também conquistei boas colocações. Sempre figurando ali segundo, primeiro, terceiro lugar ali. E aí, com a minha conquista ali no primeiro campeonato exclusivo para o Natal, eu conquistei a minha vaga para o Olimpia, que aí foi o final do ano. Aí eu consegui fazer o mini bulking, mini bulking, bem mini ali mesmo, mais ou menos um mês e meio, dois. Foi mais para aliviar o mental, para depois já emendar a prep para o Olimpia. Aí lá eu acabei subindo em três categorias, pelo fato dos três overais. E aí eu fiquei ali, segundo lugar, segundo, terceiro lugar. No caso, não se qualificava, por exemplo, para o campeonato. Se qualificava para o campeonato e para a categoria determinada. Isso, podia chegar, por exemplo, ah, ganhei a Mente Zic, quero subir em todas as categorias lá do Natal Olimpia, não podia. Não, não podia, não podia. Então, eu conquistei essa oportunidade, principalmente por conta das conquistas ali no overall, né? E aí foi essa, essa é a minha carreira. Agora eu estou em off-season, há um ano, atingi o meu auge de peso, 104 quilos, quero bater uns 107, 108, e aí depois secar, né? E é esse, essa é a minha trajetória aí dentro da musculação. Perfeito, show de bola. E, cara, uma coisa que eu acho interessante da gente falar um pouco também, que eu acho muito bacana a gente trazer esse ponto, porque eu vejo tu como tendo um início similar ao meu nesse sentido de competição. Então, tipo, a primeira competição não foi uma competição natural, foi uma competição da IFBB também, que é uma federação que não é para naturais, mas que é uma federação menor, né? Que é a NPC. E, pô, começou ali, e aí depois que conheceu o fisiculturismo natural. Tu, como tu conheceu depois o fisiculturismo natural, imagino que tu não tinha, já desde o início, essa cabeça de competir no natural. Mas, tu teve em algum momento que tu pensava, tipo, pô, eu quero ser atleta de fisiculturismo, então de pensar em algum momento, hormonizar, caso sim, como que isso, como que essa mudança de mentalidade ocorreu, como é que foi esse processo para ti. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque, hoje, como o fisiculturismo natural está crescendo ainda aqui no Brasil, né, eu vejo muita gente, até, pô, ali no próprio Insta, esse cara manda direct, dizendo, pô, queria, o meu sonho era eu depois passar a utilizar, e aí, buscar, virar pró, buscar o Olímpico, não sei o que era o meu sonho, e aí eu vi pessoas como tu, como o Ícaro, como o Matt, o Jaime, e aí, pô, conheci o fisiculturismo natural, isso me inspirou, como é que foi esse processo para ti? Cara, sendo bem sincero contigo, eu, o meu primeiro objetivo era atingir o famoso limite natural, e depois harmonizar, né, que eu acho que é isso que todo mundo pensa, quando entra ali no, tá no início, né, visando ali a primeira competição e tudo mais, mas a principal virada de chave nesse conceito, foi começar a acompanhar o pessoal de fora, ver até onde é possível chegar de maneira natural, e, o primeiro campeonato ali de fisiculturismo natural exclusivo, para naturais, no caso, aqui do Brasil, que foi que eu competi, e eu tive aquelas colocações, também foi uma virada de chave para mim, porque os caras não fizeram só a competição em si, e trouxeram, tipo, palestrantes para falar, e aí, voltou? Aí, voltou, voltou. Voltou. Tá, tu pegou até onde? Porque eles trouxeram os palestrantes. Ah, tá, eles trouxeram os palestrantes médicos, né, para abordar esse assunto aí dos hormônios, no campeonato, e aí eu comecei a refletir, e eu vi que, tipo, eu poderia estar incentivando muitas pessoas, a seguir nesse legado natural, né, preservando ali a questão da saúde, e tudo mais, e eu também comecei a refletir que, tipo, se eu hormonizasse, eu ia acabar inspirando, acabar influenciando, né, no caso, meu irmão, meu futuro filho, no caso, a hormonizar, e não é isso que eu quero, sabe, não gostaria de ver eles, abdicando um pouquinho da saúde, para conquistar um físico, às vezes, um pouquinho maior, um pouco mais estético, sabe, então, foi mais nesse sentido que foi a virada de chave para mim, sabe, sim, pois é, foi realmente muito parecido comigo, porque para mim foi, foi bem nesse sentido, também, sabe, de refletir, tanto sobre a forma como outras pessoas, iriam se inspirar na minha história, mas principalmente, questão do B, e da Ana, e cara, para quem está assistindo, não sabe, o B é o meu filho e a Ana, minha namorada, mas outra coisa que pegava muito para mim, e eu vou, se for muito pessoal, desculpa, mas vou perguntar também, porque a tua mãe, ela também é da área da saúde, né, ela é professora de educação física, não é? e a minha mãe também, e a minha mãe, cara, quando eu falava para ela, assim, que era o meu sonho, que eu queria ir lá, e daí, tipo, pô, eu via os documentários do Ronny Coleman, e achava aquilo, assim, desculpa a palavra pessoal, mas achava aquilo do caralho, assim, achava muito massa, e era o que eu queria, e aí ela ouvia eu falando aquilo, ela começava a chorar, e aí isso pegava muito para mim, a tua mãe, ela, em algum momento, sentou contigo, falou que era contra, expôs alguma coisa nesse sentido, ou era, tipo, não, é a tua decisão, e... Não, ela era contra, ela era contra, sabe, ela é contra no caso, não era, é contra, mas, tipo, ela sempre teve, ela nunca chegou a sentar comigo, e falar, tipo, não usa, mas ela sempre era uma pessoa, que não concordava, com aquela ideia que eu tinha, né, no passado, que era chegar no limite natural, e depois harmonizar, mas ainda bem que, a questão do fisiculturismo natural, veio a tonão no Brasil, só tende a crescer cada vez mais, e a gente foi os pioneiros, a levantar, primeiro pioneiro de todos, foi o Caio Butura, a gente tem que, lembrar deles, depois aí veio a gente, né, no caso. Exato. Cara, e uma coisa que, que aí dentro disso, eu acho relevante, né, então, dentro dessa, dessa trajetória ali, falando do natural, apesar do momento que tu definiu, que tu, tá, beleza, vou me manter natural, e é isso que eu quero, quero inspirar, agonizado nesse sentido, e essa é a caminhada que eu quero seguir, como é que foram, como é que foi essa questão da, da quebra das crenças, que às vezes a gente acaba tendo, por influência do, do mainstream ali mesmo, como essa questão do limite natural, como tu pontuou, porque, pô, tu já tinha, imagino, isso, imagino que, pelo cronologia que tá traçando aqui, foi mais ou menos, tipo, ano passado, ano passado, já tinha um físico incrível, e eu tenho certeza que, em vários postos, às vezes, a gurizada comentava lá, ele tá chegando no limite natural dele, porque isso aconteceu muito comigo também, tipo, daqui a pouco, não vamos mais ver um físico melhor, que tá chegando no limite natural, como é que foi pra ti essa parada de, de conseguir, tipo, entender e ver que, tipo, cara, eu melhoro o meu treino, o meu físico melhora, talvez isso com o tempo vá diminuindo, mas, o físico melhora, então, como é que foi pra tu entender, até mesmo pra tu assimilar isso, porque, uma coisa que às vezes o pessoal vem trazendo pra mim, de dor ali no, no direct do Insta, é que, tipo, pô, eu me sinto motivado agora, mas e aí, daqui cinco anos, quando o meu físico mudar muito pouco, o que que é a motivação que a pessoa vai ter, como é que tu tem essa motivação hoje, como é que tu vê isso? Primeiramente, com relação à questão do limite natural, né, desde o, posterior ali, o primeiro campeonato, né, da IFBB que eu participei, eu já sabia que não existiria ali o limite natural, e sim o momento que a evolução começa a ficar mais lenta, e aí, principalmente quando eu subi ali no Olímpia, né, eu vi os atletas ali com 40, 42, 43 anos, e, irmão, é absurdo, é absurdo o tamanho deles, aí eu fico pensando, pô, eu tenho seis anos de treino de musculação, imagina eu com 20 anos de treino de musculação, entendeu? O processo, ele vai ser mais gradual, tudo, a gente tem um limite que existe ao tempo, isso é um fato, né, existe o limite de tempo, porque a gente nunca vai ficar no tamanho de um, o Pony Coleman ou o Jay Cutler da vida, porque tem um limite de tempo que vai ter ali, a partir dos 45, 50 anos que vai começar, né, a acabar, não sendo tão efetivo ali a questão da evolução, mas, principalmente com relação ali à questão da motivação, né, tu relatou ali no final, né, do caso da motivação, a motivação foi principalmente ver onde é que eu posso chegar, sabe, e eu nunca, obviamente, a minha evolução que eu tive há um ano e meio, dois anos pra cá, foi muito absurda, agora ainda está sendo muito boa, porém vai ser muito difícil conquistar a mesma quantidade de peso que eu conquistei nesse tempo, isso é um fato, sabe, minha meta é chegar ali a uns 108, quilos mais ou menos, e depois realizar ali o pré-contest, né, mas, cara, tipo, pô, tu olha os caras com 40 anos, mano, é absurdo, mano, tá ligado? Exato. Meu, e uma coisa que eu acho interessante tu falar, né, tipo, pô, tua evolução de um ano e meio, dois anos, pra cá, foi muito absurda, mas tu tem, no total, somando, vamos botar aí o que, seis anos de treino, sem contar com a histeria, só musculação seis anos, né? Isso, mas conta que três anos desses seis anos foi treinando fofo. Isso que eu ia falar agora, isso que eu ia falar agora, cara, daí tu pensa, tipo, beleza, seis anos, vai, come pra cá, seis anos, de seis anos, os dois últimos teve uma evolução brusca, e aí tu vai ver o que o cara fez nos últimos dois anos, é o que tu falou, né, de, pô, deixar de lado uma metodologia que não funciona pra gente, e adotar aquilo que eu gosto de chamar, né, que são as bases do natural bodybuilding, que é o quê? Sobrecarga progressiva, atenuação do dano muscular, volume reduzido, às vezes frequência reduzida, né, manter a base do treino, que isso é algo que tu fala muito também, e que a gurizada às vezes não entende, porque associa muito a questão, querendo ou não, uma coisa que, cara, a gente tem que aceitar, aceitar e não aceitar, porque vai depender muito da pessoa, mas muita gente vai pegar o treino, o treino mais performático possível, não sei se é essa palavra, mas o treino que vai trazer mais performance, mais resultado, e vai achar chato, porque é aquele treino que é monótono, tipo assim, é tu, pô, tu vai, fez supino essa semana, na semana seguinte tu vai fazer supino, só que tu vai tentar botar um quilo a mais, então, tipo, ele é, ele é sempre a mesma coisa, no sentido de, cara, tu vai ter, tu vai pegar um padrão de movimento, tu vai te especializar nele, tu provavelmente vai repetir ele durante longos períodos, e aí a graça tá em tu buscar a superação dele, tá ligado? Eu acho isso muito massa, mano, mas é verdade, eu entendo o seu ponto de vista, porque tem gente que acha monótono, isso é um fato, sabe, mas se o que é hipertrofia máxima, que é otimizar os resultados, é dessa maneira, isso é um fato, o que a gente vê muito, hoje em dia, ainda na cultura do brasileiro, é aquele treino cheio de B7, T7, circuito, Giant Set, aí combina ali, tipo, 40 repetições, 50 repetições, depois faz 6, 8, e aí trabalha com várias valências, beleza, se tu quer ser funcional, show de bola, mas se tu quer hipertrofia, cara, não é a melhor maneira de se trabalhar, sabe, vira mais um treino, aí vai fazer crossfit, se quer ser mais funcional ali, entendeu? É verdade. É a minha visão, né, minha visão, minha visão. Cara, e aí, uma coisa que eu queria que tu trouxesse também, é essa, justamente essa tua experiência, de como foi a partir do momento que tu começou a adotar esse estilo de treinamento, porque, eu vejo, isso é outra coisa que eu vejo o pessoal tendo um baque muito grande, principalmente quando eu falo ali no perfil, que eu falo muito pro pessoal de cara, tipo, reduzam o volume de séries de vocês, o pessoal às vezes vem falando, faz 30 séries de peito, e eu fui um cara que eu já fiz 30 séries de peito, entendeu? E aí, quando falaram pra mim, quando eu botei na cabeça, cara, 30 séries é muito, e aí eu peguei, eu baixei pra 18, e aí eu baixei pra 15, daí eu baixei de novo pra 12, e aí eu me senti bem com 12, hoje eu falo isso, o pessoal fica, nossa, que legal, o Bruno conseguiu se sentir bem com 12. Só que é todo um processo até acontecer isso, né, não é tipo de uma hora pra outra. Como é que foi tu sentindo isso? Como é que foi até essa questão de... Porque pra mim também foi uma crença que eu tive que quebrar assim, sabe? Porque eu tinha aquela visão de, pô, como é que eu vou ganhar mais fazendo menos? Então eu era muito relutante em baixar o volume. Sim. Cara, naquela época ali, quando eu comecei a, tipo, tratar essa questão do volume assim, tipo, foi uma barreira pra ser quebrada, que foi difícil quebrar, reduzir o volume gradativo, mas quando eu reduzo o volume gradativo com mais, trabalhar com mais qualidade no treino, eu até agora tô tentando ir mais pro estilo do Jordan Peters, sabe? Experimentar como é que vai ser o meu resultado nesse estilo. Trabalhar ali com o volume bem reduzido, mas mais sérios até a falha, obviamente, porque o volume vai estar bem reduzido. E levando até a máxima tensão mecânica, sabe? E ver como é que tá sendo o resultado. E, cara, tipo, da maneira que eu tô realizando agora, tô curtindo pra caramba, sabe? O resultado do físico. E, mas, mano, é a questão de, que nem tu aborda ali com os clientes da tua consultoria, se o cara tá com volume muito alto, tu vai reduzindo gradativamente o volume, porque senão vai ser um pack muito grande ali pro cliente, e até ele não vai conseguir impor aquela qualidade de treino, né, no caso. Que é assim que a gente também aborda ali dentro do Tinker. Mas, irmão, foi principalmente essa questão ali. O Tinker, o cara querendo entrar, tá aberto às vagas, né? Tá aberto às vagas também, tá aberto às vagas. Perfeito. Vai tá agorizada. Assim como o link ali pra inscrição do BM Team, o link do Tinker também vai tá aqui na descrição do episódio, então, querendo fazer a consultoria com o Icaro já, corre lá no link e garante sua vaga também. Desculpa ter te cortado, tu tinha ainda mais... Perfeito. Não, não, é basicamente isso. Foi algo que foi quebrando ao decorrer do tempo, sabe? Essa questão da redução gradual do volume. Mas depois que tu começa a ver o resultado, irmão... Tá ligado? Exato. É aquilo que eu... Meu, é aquilo que eu falo. Eu falo isso pros alunos na consultoria. Às vezes o cara, tipo, vem falando, cara, mas eu fazia mais. Espera. Faz, por favor. Faz só um mês. Confia. Só faz. E aí depois vê o que acontece. Daí, se não der certo, a gente muda. Entendeu? E daí é sempre a mesma coisa. Entendeu? O cara faz, e aí, tipo, uma semana depois, pô, eu tava estagnado ali na carga de tal exercício. Agora eu já consegui aumentar tantos quilos. Porque, querendo ou não, cara, a performance melhora. Não tem como. Sim. Bom, e... Um ponto que tu falou, né? Tu tá agora em off e tá sendo... Eu não sei se... Acho que é o teu primeiro off, realmente, né? Que tu faz. Tipo, pô, vou fazer um off. Ou não? Tu já fez, assim, períodos maiores. Já, já. Eu bati 100 quilos no meu último off. Agora eu tô com 104. Minha vida inteira... O meu último off foi um off? Não foi aquele mini offzinho? Não, não. Teve antes do campeonato, pô. Antes do primeiro campeonato. Esse aí foi o mini. Mas, cara, eu sei de 62 quilos pra 100 quilos. Ganhei 38 quilos. Entendeu? Caralho. Então, eu já fiz um bite off, já. Eu já comi mais calorias que eu tô comendo atualmente. Então, já tava com... Teve uma época que eu comia 5.600 calorias. Sabe? Agora eu tô em 4.800. Tá ganhando de forma mais lenta. Sabe? Os meus organismos estão sendo mais lentos. Porém, tô subindo com qualidade. Sabe? Mais qualidade. Exatamente. Tá. Então, esse... Mas esse vai ser o teu maior off de tempo também, tu diria? Ou também não? Não. Não. Eu já tive um tempo maior de off. Exato. Mas, cara, vai ser... Vai ser... Vai ficar um ano e três meses mais ou menos de off. Que eu pretendo competir no primeiro semestre de 2024, né? Sim. Na gringa. Ah, vai pra gringa? Gringa. Vou pra gringa. Pra gringa. Massa. Provavelmente. E tu já tem campeonato em mente? Caso sim, pode falar. Tem que ver o calendário. Não, não definiu. Tem que ver o calendário. Nossa, foi de bola, velho. E aí, esse campeonato na gringa dá um proda aí. Sim. Vai escolher um que dá proda? Exatamente. Aham, eu vou, óbvio. Óbvio, óbvio. Cara, eu bati na trave, mano. Demais, velho. Pois é, foi muito pouco, né? Ficou em segundo. Foi muito pouco. Exato. Na pra Olimpia, né? Exato. Exatamente, mano. Caraca, mano. Não, mas vai vir, cara. O volume tá bem maior agora, tudo. E também, mano, o que me ferrou, mano, que a minha pintura tava horrível, cara, no Olimpia. Os bichos ferraram com a minha pintura, mano. Ferraram, subiu muito escuro. E eu tava falando ainda na hora da pintura pro cara. Outro dia eu falei, mano, eu tô ficando escuro, eu tô ficando escuro. Ele, não, não, relaxa. Aí, aquela luz bem fraquinha do evento, eu escuraço. Mano. Ficou foda, assim, sabe? Eu acho que se eu não tivesse errado a pintura, tinha dado bom. Mas tá tudo certo, né? Acontece. É aprendizado, já. Cara, e aí até entrando, então, um pouco nesse contexto do off-season. Tu tem diferença no treino do cutting pro off? Ou o que tu altera mais é a dieta? Cara, no off, em alguns momentos do off, eu exploro um volume um pouquinho maior de trem, tá, um pouquinho mais séries. E já no cutting, eu trabalho com menos séries. Essa é uma abordagem que eu tenho, que é a principal diferença. Mas é a questão da progressão de carga. No off-season, obviamente, ela vai ser mais impactante por conta do superávit calórico. Já no cutting, eu tento manter as cargas ou até progredir em alguns exercícios caso eu consiga. Mas a meta principal é manter, sabe? Se eu consigo progredir, bom, se... Principalmente ali nas últimas cinco semanas, seis semanas. Se torna algo mais difícil que eu observo, sabe? Mas... É basicamente isso que muda. Eu tento manter a mesma base dos exercícios chaves que eu montei em off no cutting. Talvez eu altero um ou outro exercício de acordo... Tipo, pra lapidar melhor o físico, se eu percebo que o meu peitoral tá um pouquinho atrás e vai manipulando um pouquinho a questão do volume, mas de uma forma bem nociosa, sabe? Não tão... Que nem... Às vezes eu preciso um pouquinho mais de clavicular. Eu jogo um pouquinho mais pro clavicular. E assim vai. Massa. E hoje, como é que tá distribuída a tua frequência de treino? Tanto a frequência quanto a divisão em si. Eu tô treinando três pra um, dois pra um. Então eu treino de segunda, terça e quarta, descanso quinta. E treino de sexta e sábado. E descanso domingo, né? E aí, como é que tá os meus treinos atualmente? Tô fazendo quadríceps segunda-feira e panturrilha. Terça, eu faço peito, deltóide medial e anterior e tríceps. O anterior, no caso, eu nem tô trabalhando ele de forma isolada, já que ele é muito recrutado no peito, eu nem trabalho. Eu só faço uma elevação ali lateral e tá show. E, no caso, eu faço costas, posterior de ombro e bíceps na quarta e quinta, off. Aí sexta, eu mando posterior de coxa e panturrilha. E aí, no sábado, eu mando upper body pra colocar um pouquinho mais de volume, principalmente no peito, sabe? Eu só mando um pra costas e dois pra peito. E é assim que eu faço. O meu off tava basicamente assim também. A diferença principal pra mim, dentro do que tu falou aí, tava no upper mesmo. No upper, era inverso pra mim. Peito, eu trabalhava menos do que costas. Costas trabalhava proporção dois pra peito um. Sim, exato. Mas eu tô pra estruturar, eu quero ver como é que vai ser o feedback do bom físico, treinando com a frequência de quatro vezes, mandando dois, é leg days na semana, um com ênfase em quadro, um com ênfase em posterior e aí dois upper bodies. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu vou implementar isso a partir do dia 15 do próximo mês, pra ver como é que vai ser o andamento do processo. Exatamente. É, eu vinha treinando no último off nessa pegada também, de cinco dias, três pra um, dois pra um, algumas semanas eu sentia necessidade de isolar o treino de quadríceps, sabe? Então, às vezes, aí tinham semanas em que eu acabava treinando quatro, porque daí eu fazia, por exemplo, vinha do descanso, daí eu fazia quadríceps, no dia seguinte, descanso de novo, e aí peito, depois costas, descanso, e aí fazia o restante. Então, mas eu também, o que eu tô pensando pro próximo off vai ser exatamente isso que eu tô vendo ainda, porque agora eu tô treinando numa frequência de quatro dias, mas ela tá meio que, ou eu tenho full body, ou eu tenho full upper body. Então eu não tenho nenhum, por exemplo, treino de push, treino de pull, o que eu tô, talvez pra estruturar aqui no meu próximo off, é manter como fixo esse isolamento do treino de quadríceps apenas ali, pra ir mantendo uma frequência de quatro na semana. Então, provavelmente eu vou por essa linha. Quando tu meter ali esses quatro na semana de dois uppers, já vai passando ali o feedback no zap. Pode deixar. Aí provavelmente no treino de posterior, talvez eu vou explorar algum estímulo de superior, sabe, que faltar. No treino de posterior de push. E aí o quad, cara, é um pouco foda, sabe. Tu manda ali um agachamento livre pesado pra tu conseguir mandar conciliado. Cara, parece que não rende depois, sabe. O agachamento livre quando eu termino sai bem desgastado. Minha meta agora é eu quero progredir no agachamento livre até os 250, 260 pra quatro ou seis rep. E aí depois eu vou tentar manipular, mudar a frequência pra ver como é que vai ser. É, eu já mandei treino, eu gostava bastante inclusive no off, no início da divisão do off passado, eu tava justamente fazendo num dos treinos que era o treino de posterior de coxa e me andando com costas, mas com pull down e uma puxada unilateral com pouco volume realmente. E aí eu conciliava ali com terra nesse treino de posterior também, junto com cadeira flexora. Então ficava um treino meio que que foi o bar ali, né, trabalhava tanto o inferior quanto o superior, umas costas com volume reduzido ali em relação ao posterior. E aí até tava falando com, não sei se tu conhece o Popes Curadu, um atleta romeno lá, tem um físico muito massa. E aí ele é treinado pelo AJ Morris e o AJ trabalha nessa mesma pegada com ele também, bem como tu mencionou. Então tipo, ele tem um treino, ele joga um treino de posterior de coxa onde ele vai ter um exercício, ele vai trabalhar posterior de coxa isolado, e aí ele vai tendo pra transição ali de membros inferiores pra costas, ele trabalha algum levantamento. Então ou seja o deadlift ou o RDL ou o stiff, mas daí pra já ir ativando toda aquela questão de paravertebrais, sensores da coluna pra jogar pra costas. Acho que fica bem bacana esse tipo de visão também. E aí, cara, falando agora um pouco então justamente dessa tua jornada nas competições naturais, porque apesar de eu também assim como tu levantar bastante essa bandeira do fisiculturismo natural, eu vou fazer a minha primeira competição numa federação natural agora. Daqui um mês, daqui, não é exato um mês, vai ser exatamente um mês a partir de amanhã. Mas vou fazer a minha primeira competição natural agora. E tu já participou de, foram três, né? Duas, duas competições. Duas. Ah tá, tu só pegou a vaga e daí já foi, é verdade. Então tu já participou de duas competições. Como é que foi essa questão ali do, tipo, pô, na Imba tu teve o doping de urina, né? Isso, é porque foi o primeiro campeonato ali. O primeiro campeonato teve o de urina, né? E aí nos próximos já é implementado o de sangue. Até por conta de custos. E aí eles não fazem com todos os atletas, eles selecionam os atletas que estão mais em destaque, principalmente os primeiros colocados, e um ou outro que às vezes tem um volume um pouquinho maior, tá um pouco mais definido que os demais, e é assim que eles selecionam ali a questão do doping. Entendi. Show de bola. Mas a questão da ambiência do campeonato que eu notei que foi uma diferença muito grande do campeonato harmonizado pro campeonato natural, é que no campeonato natural parece que todo mundo é brother, tá ligado? E aí, tipo, um ajuda o outro e tudo mais, e já no harmonizado, não sei se é por conta do... Mas tem um... Não digo em todos, porque a Cascavel até que eu tive uma experiência boa com a galera, mas alguns em específico parece que é uma rixa, sabe? Um contra o outro, olhando meio torto, e aí... Foi isso, mais ou menos, sabe? Essa é a minha experiência nos campeonatos, né? Sim. Mas fechou, pode dar sequência aí. E aí... E cara, como é que funciona... Por exemplo, eu vou competir agora pela WNBF, né? E aí a WNBF, ela elenca as substâncias proibidas ali de acordo com a UADA. Então a UADA diz quais são as substâncias proibidas e a WNBF vai pelo mesmo que a UADA, pessoal que está nos assistindo, quem não sabe, é o Comitê Olímpico, tá? É a Agência Mundial Antidoping. A IMBA, ela tem as suas próprias substâncias ou ela vai pela UADA também? Pela UADA. Porque eu vejo muita gente que acaba... Pela UADA. Perfeito. Pela UADA. Porque acaba que muitas vezes o pessoal vê a gente falando pô, fisiculturismo natural e como no fisiculturismo normal o pessoal fala muito de hormônio, o pessoal acha que quando a gente fala de fisiculturismo natural a gente está falando só de pessoas que não usam hormônios, mas entra hormônio, entra fármaco, então entra uma série de outras coisas. Então, por exemplo, até ontem me perguntaram na caixinha de pergunta mesmo no Insta, tipo, se eu estava usando o clenbuterol nessa fase final da reparação, pô, não pode usar, é um fármaco... Não pode usar. Vai pegar no DOPE, inclusive quem usa clenbuterol, efedrina, nefranol, tudo isso não é considerado natural, tá? Não é só a questão ali da texto em si que vai determinar se você é natural ou não, e sim a questão dos fármacos. É isso, João. Tem que martelar isso na cabeça do pessoal pra galera saber que natural é natural, entendeu? E não tem essa questão de eu estou natural agora. Não, pô. Tu não tem como botar ser natural. Usou uma vez, tu nunca mais vai ser natural. Entendeu? O natural é aquele cara que nunca usou em nenhum momento da vida. Esse é o verdadeiro natural. Exato. E, cara, tem uma coisa que é importante também, que daí, por exemplo, essas drogas que a gente está falando aqui, por exemplo, os hormônios ali, tipo o texto, o clenbuterol, essas drogas, elas são lifetime banned pela UADA, né? Então, nunca pode ter usado em qualquer tipo de período. Mas, uma coisa que é interessante falar, e até vou te contar uma história engraçada agora, meu. Aconteceu comigo. Que existem as substâncias que são proibidas em competição ou em período pré-competitivo. Então, se tu está pensando em competir em federação natural, em qualquer esporte que seja, porque, para quem não sabe, tem federação natural de fisiculturismo, tem federação natural de powerlifting, qualquer federação de corrida que tu for competir, vai ser natural. Então, tudo isso vai ser regido pela UADA. E aí, se tu está pensando em competir em alguma dessas competições, pelo amor de Deus, vai no site da UADA e dá uma olhada nas substâncias que tu pode ou não utilizar. Por que eu falo que é importante? Ai, Bruno, mas eu nem pretendo utilizar qualquer tipo de substância proibida. Cara, olha, sabe por quê? Esse final de semana, um aluno meu foi se consultar com um médico porque ele precisava tratar um problema da tireoide dele e o médico recomendou um fármaco lá pra ele e ele veio me perguntar se ele podia usar. Porque ele queria um dia competir em federação natural e tal, e eu falei, cara, eu não sei, eu nunca ouvi falar do nome desse fármaco, mas toma aqui o PDF da UADA, dá um CTRL F aí no PDF com o nome da substância e vê se está dentro das banidas. E aí ele falou, beleza, Bruno, valeu. E nesse dia, foi nesse sábado, cara, nesse dia eu acordei com uma rinite muito furiosa, muito furiosa. E aí eu tenho um remédio que se chama busonide, que ele é pra ser de uso contínuo, ele tem que ser utilizado todos os dias. E graças a Deus eu não estava utilizando. Aí ele tem que ser utilizado todos os dias. E aí na hora que eu estava respondendo esse aluno, eu sentei lá, peguei o busonide e eu ia usar e eu, cara, faz acho que um ano que eu não uso isso daqui. Eu vou dar um CTRL F aqui nesse busonide pra ver se eu posso utilizar isso, porque eu estou competindo pra competir daqui a um mês, né? E aí, na hora que eu dei o CTRL F ali, estava ali no proibido em competição, que daí é 48 horas antes do campeonato. Aí era proibido ter antes de 48 horas antes o busonide. Então, gurizada, pesquisem sempre qualquer tipo de remédio que vocês forem utilizar, porque, por exemplo, o busonide era 48 horas. Por quê? Porque ele é pra dilatar aqui as narinas. Então, dependendo da competição, por exemplo, o cara vai fazer uma maratona e o cara está com algo interrompendo aqui, qualquer coisa que seja, ele usa, vai dilatar, ele pode ter melhora na performance por causa disso. Então, o busonide é considerado doping 48 horas antes da competição. Mas, tem fármacos que são considerados doping durante três meses antes da competição. Que daí não é só pré-competição, né? É no pré-competitivo. Tem essa diferença também lá no PDF da UADO. Então, vocês estão acompanhando aqui, tem interesse em competir em federação natural, pesquisa tudo que tu for utilizar de remédio durante preparação. pô, ficou doente, médico passou tal coisa, cara, consulta. Se tu está em preparação ou se tu quer competir algum dia em federação natural, consulta antes de utilizar. Porque senão, tu cai no doping e na WNBF, por exemplo, se tu cai no doping, além de ser banido da federação, tu toma uma multa de 10 mil euros. tá? Então, hoje o euro está aproximadamente 5,60. Então, são 56 mil reais. Mas é isso aí. Cara, sério, eu fiquei rindo de nervoso depois que eu vi essa parada do bosonista, Pensei, cara, imagina se eu passo essa merda aqui, beleza, que é 48 horas, tá ligado? Mas, sei lá, vai que fica um resquício e daí lá na hora que o cara minja no copinho, tipo, porra, é foda. Então, tem que cuidar tudo mesmo, velho, tudo. Caraca. Pois é. Mas, cara, batendo um pouco mais agora, então, voltando ali para a questão da... e uma outra questão. Diga. Na WNBF também existe o Hall da Vergonha? Tem. Inclusive, não sei se chegou a ver, teve campeonato em Dubai, campeonato profissional em Dubai agora esse final de semana também, da WNBF. E aí a WNBF tem polígrafo também, e aí tiveram mais de 10 atletas rodando no polígrafo, e aí tomaram um banimento eterno da WNBF e foram para o Hall da Vergonha também. Caraca! Na Imba também existe o Hall da Vergonha lá. É só entrar no site lá, Olimpia... Aí agora não lembro. Imba... Aí eu vou não sei, tem que ver lá. Mas tem lá e daí fica gravado o nome da pessoa que está no mundo ver, né? Exato, exato, exatamente. Exatamente. Cara, é, eu acho isso muito importante, muito importante mesmo, porque uma coisa que o pessoal às vezes não entende e que é bem isso que tu falou também, né? Tipo, pô, não é ali no... Vai ter o campeonato ali da... Teve o campeonato da Imba. Pum, pega o top 5, beleza, o top 5 vai passar ali no doping. Porque qual que é o ponto? O doping não está ali para pegar quem não está usando. O doping, ele está ali para pegar quem está usando. Entendeu? Então, então é exatamente isso. Tipo, o pessoal... É isso que o pessoal tem que entender. Todas as medidas elas têm que ser tomadas para pegar o cara que está usando. Então, tipo, o cara que está usando, ele vê essa parada aí de tipo, meu, se eu competir nessa porra, o meu nome vai ficar estampado para todo mundo ver que eu fui um mentiroso. Pô, eu vou tomar uma multa, no caso da WNVF, pô, eu vou tomar uma multa de uma grana federal que eu vou ter que pagar se eu mentir aqui nessa parada. Então, a própria federação, por tomar essa postura mais incisiva contra o doping, ela já acaba afastando essa pessoa, entendeu? Então, o cara que for, tipo, por isso que acaba, tipo, falei dessa competição de Dubai, porque foi um, um exponente fora da curva ali, sabe? Tipo, não era comum ter tanta pessoa sendo barrada no doping, porque normalmente essas pessoas já se afastam naturalmente da federação por ver a postura que a federação toma, tá ligado? Então, isso que é um ponto que eu acho que é muito importante também, que eu acho que é relevante a gente falar isso, porque, pessoal, o fisiculturismo natural ele vem crescendo e muito no Brasil, muito, tá? Eu não acho que vai demorar até outras federações que são federações que têm atletas normalizados também quererem promover eventos paranaturais, assim como a gente tem o Massomania, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E isso é algo que, pô, é simplesmente tu dizer que o evento é de natural e não fazer qualquer tipo de controle, entende? Então, se vocês querem competir em federações naturais, cara, a gente já tem a IMBA aqui no Brasil, a gente ano que vem vai ter a WNBF aqui no Brasil, então, compitam em federações que não só botem ali o nome tipo, ó, campeonato paranaturais, mas que zelem por isso, que tenham uma postura que zele pelo natural, né, e não que simplesmente querem tirar o dinheiro de vocês ali na inscrição dizendo, tipo, ó, vem aqui, estamos abrindo campeonatos naturais. Isso que eu acho também é muito importante, até porque isso é algo que soma um braço de força ali nesse movimento que, bem como o Icaro falou, tipo, Caio Botura iniciou, mas a gente tá cada vez mais fomentando isso e tá vendo uma gurizada aí que vai empurrar mais pra frente ainda que são inclusive alunos ali do Team Icaro, né, tipo, o Matla, o Stan, até queria que tu falasse um pouco deles, porque, cara, o Matla acho que tem 17 anos e o Stan tem 15, né? O Stan tem 15 anos, o Stan é um moleque da minha cidade, eu fui conhecer ele através do voo dele pra tu ter ideia, com relação ao Stan ali, eu fiz meu primeiro treino com ele, a gente treinou junto mesmo, eu dei de presente aniversário de 15 anos pra ele esse treino, que ele era fã meu, e aí nesse treino eu já vi um diferencial, né, o moleque espirando com 35 quilos cada lado com um recém feito 15 anos, aí beleza, aí eu chamei ele pra dentro do Team Icaro, tudo mais, desenvolver, tipo, todo esse projeto juntos, e aí, ele entrou em setembro do ano passado, mais ou menos, foi em setembro, outubro do ano passado ele entrou, a gente conseguiu colocar 10 quilos na carcaça dele, e, cara, a força dele foi descomunal, porque antes ele já tinha essa pegada de treinar com a questão da progressão de carga e tudo mais, mas ele adquiriu alguns feelings que ele não tinha, e com certeza isso tudo potencializou ainda mais a progressão de carga dele, agora ele tá superando com 56 quilos com 15 anos, tá ligado? Tipo, é absurdo, o cara tá com meu futuro, é absurdo, mano, o moleque é absurdo, eu fico pensando, mano, quando ele tiver, tipo, 20 anos, ele agacha com 200 quilos, e o Matla, mano, o caso ali do Matla, início do ano, né, eu entrei em contato com ele ali, né, a gente desenvolveu um trabalho junto, tudo mais, e eu perguntei se ele queria competir, né, e aí ele, pô, falou, ah, pretendo competir sim, tal, e aí, beleza, a gente começou esse trabalho juntos, e, cara, o que eu vi no físico dele, né, que a gente precisava martelar principalmente, era a questão das costas e o peitoral, né, era isso de início, e, cara, as costas dele, eu já percebi, cara, se a gente conseguir colocar costas pra caramba, eu acho que ele ganhou, eu acho que uns 11, 12, eu acho que não foi tanto isso, eu acho que foi uns 8 quilos, mais ou menos, no período de off ele com a gente, agora eu não vou me recordar também certinho, cara, mas o que a gente colocou de costas dele foi absurdo, mano, foi absurdo, comparado com o que ele tinha anteriormente, por isso que ele estourou tanto agora na mídia, porque, cara, ele já tem a gente de cintura pequena por questões genéticas, e ainda mais que tu tem umas costas mais imponentes, exato, mano, aí, tipo, tu gera aquele shape X dramático, e aí tu vê, é, tipo, tu olha o físico dele, ele relaxado, assim, tipo, pô, normal, sabe, reto, tu vê que é um cara que tem um bom shape, mas não é aquela coisa que tu olha e, tipo, uau, mas daí o cara arma pose, mano, ele nobre o tamanho, velho, ele nobre o tamanho, tipo, a cinturinha dele fica desse tamanho, tá ligado? Desse tamanho fica a cintura dele, e a cintura escapular dele fica, não tem nem como botar na tela o tamanho, mas, meu, é muito, fica muito, fica muito absurdo, velho, é uma linha realmente muito bonita, e é bem o que tu falou, meu, é botar mais costas, porque, de frente, o duplo bíceps dele é muito imponente, eu não vejo ninguém ganhando dele, tipo, se for na mesma, da mesma estatura, eu não vejo ninguém ganhando dele nessa pose, mas, daí, de costas só, é que a dorsal dele é muito lá em cima ainda, né, mas isso é quando for, ele tá atinando mais volume, cada vez mais vai ser mais baixo, ele vai ficar, tem um exercício que a gente colocou, tá no treino dele, no caso, que é aquela, como ele tem em uma academia que tem limitação, não tem hammer e tudo mais, mas é a polia mais alta, pra tu realizar aquela puxada, podemos dizer assim, pra trazer ele pros feixes mais baixos da dorsal, então, cara, isso a gente trabalha com grande parte dos alunos, esse exercício, porque, mano, todo mundo falta aquele feixe um pouquinho mais baixo, exato, tem até um outro exercício que tu, apoia a mãozinha no banco e traz lá, pum, fechou. Exato, e tem um exercício que eu também gosto bastante, que é trabalhar com uma flexão maior de quadril, né, na remada, que você, às vezes, faz pra também trabalhar os feixes um pouquinho mais baixos. sim, tendo uma leve retroversão da pelve ali, e é um que eu gosto de trabalhar bastante também. Exato, mas, cara, aí a gente conseguiu colocar principalmente também mais posterior de coxa, cara, que agora tá absurdo o hiposterior dele, obviamente, agora que ele tá em pré-context, ele acaba ficando mais murcho, é normal na fase de pré-context, mas, cara, quando ele carbar, vai ficar absurdo, mano, em cima do palco, falta ainda, pô, sete semanas pro campeonato, tá numa condição boa, tá tudo no tempo certo. Mano, e uma coisa que eu acho massa no físico dele também, é que dá pra ver que ele tem facilidade pra pegar condicionamentos, porque ele não tem um físico tão maduro, porque ele é jovem, né, então, pô, então ele não tem um físico tão maduro, e mesmo assim, o cara tá, ele tá sete semanas agora? Sete semanas. Pois é, tipo, o cara tá sete semanas, não tendo um físico tão maduro, e o tríceps dele tá fibrando muito. Exato. Tipo, ele faz assim, pum, dá pra ver toda a fibra do tríceps dele, tá ligado? E o quadríceps dele tá começando a querer fibrar também. Então, tipo, imagina esse cara no ponto, assim, sabe? E principalmente quando adicionar mais maturidade muscular, tipo, cara, isso é muito incrível, até porque isso é uma coisa que eu falo pro pessoal, né? O pessoal acha que é só fazer o déficit calórico, e aí tu vai fazer por muito tempo, e tu vai botar aquele condicionamento. Só que, cara, se tu nunca botou um condicionamento naquele nível, vai ser difícil. Aí na próxima vez, já vai facilitar, já vai ser mais fácil de tu buscar aquele condicionamento. Exato. Eu vejo até por mim, meu, o condicionamento que eu mantenho em bulking atualmente, é muito maior que eu mantenho em bulking há tempos atrás. Nem é por conta ali das calorias, e sim por conta da maturidade ali do músculo, sabe? Exato. Mas, cara, é questão de tempo. Eu também, o off que o Matla fez, foi o quê? Ele começou com a gente em fevereiro? Foi. Fevereiro, janeiro. É, foi por ali. Então, pô, foi o quê? Seis meses de trabalho? Tá ligado? Caraca. E as costas evoluíram absurdamente, o posterior de coxa também, o quadrice também evoluiu bastante, o peitoral também evoluiu, mas, cara, é uma questão assim, é o tempo de trabalho, foi tipo seis, sete meses, não tinha como também colocar um peitoral imenso um pequeno tempo, né? Mas, mesmo assim, ele conseguiu evoluir o peitoral dele. É um ponto que ainda precisa melhorar para os postos de campeonato, isso é um fato, mas, cara, as costas dele melhorou bastante já, e, cara, para a idade dele, eu não vejo ninguém no Brasil atualmente que a altura dele, sabe? Na idade, sabe? Tem o Dudu Fit, que tem 18 anos, tem um ano a mais, que tem um volume muito bom, muito bom mesmo. Eu vi que ele saiu lá na Max esses dias, né? Eu vi que ele saiu em alguma da, não sei se foi na Ode ou na Brasil Bodybuilding News que postaram ele. Eu vi esse cara. Sim, o Dudu Fit, ele também iniciou com a gente, foi em setembro do ano passado, ele que entrou em contato, ele tinha o quê? 400 seguidores. Aí ele começou, tipo, o trabalho junto com a gente e tal, ele subiu para 13, 14 mil seguidores agora, faltava sete semanas para o campeonato, a gente fez toda a preparação, tudo certinho dele, colocamos bastante massa na carcaça dele, e aí ele acabou migrando para o Pacho para fazer o processo de finalização, mas é porque a questão ali do Pacho ali, ele também ia ter uma possibilidade de patrocínio e tudo mais, e foi isso, sabe? Mas... Olha aí o Dudu Fit aí. Agora ele está fechado com a Beast Mode, que é... Que é de roupa, né? É de roupa, é de roupa, exato. É, de roupa. Mas, cara, um menino é muito gente boa, pô, todos esses moleques aí, meu, tem um coração muito bom, e, cara, eu fico pensando, imagina esse moleque com uns 20 anos, mano, tá ligado? Cara, exato, isso que eu ia falar, tipo assim, querendo ou não, pô, pega... Eu até postei ontem ali nos stories, tipo, o meu antes e depois do último um ano e dois meses, sabe? Sim, absurdo, mano. Tipo, mano, pega, tipo, pô, eu, desde que eu voltei a treinar, um ano e oito meses, e aí depois, o último ano de agora, e compara com o que eu tive em um ano e oito meses. Cara, uma mudança muito brusca. Aí pega tu, quando foi que teve a maior mudança? Nos últimos dois anos, que foi quando o quê? Foi quando começou a treinar com as bases. Esses caras estão treinando com as bases desde o início, velho. E muito mais novos que a gente, tá ligado? Exato. Então, tipo, esses caras vão nos atropelar bonito, e é o que eu mais quero que aconteça, meu, porque cada vez, cara, isso só reforça aquilo que cada vez mais vai acontecer aqui no Brasil, que é o pessoal ver que tem como botar um shape muito massa de maneira natural, velho. Muito, muito massa. Então, tipo assim, é algo que hoje, hoje até já diminuiu a descrença que o pessoal tinha, pô, em ti, em mim, via uns shapes, tipo, do Jaime, tipo, isso já, a descrença já diminuiu, e cada vez mais estão surgindo esses, essas pessoas com shapes incríveis, tá ligado? É, tipo, pô, o Mártila, esse Dudu, o Stan, que, cara, eu tô ansioso pra ver o físico dele também quando ele estiver em campo de palco, porque é muito novo e tem um shape muito bom, velho. Sim, exato, meu, o volume que ele tem é absurdo, mano, pra 15 anos, tá ligado? E tem o Lucas também, que tem um bom físico, ele tem 17 anos, vai competir agora, nesse fim de semana, no Sardinha, ele vai subir, na Men's e na Classic. Ah, sim, é que tu fala Lucas, eu não ganhei essa pergunta, eu ganho por Curirim, Curirim. Curirim vai subir agora, então, mano, é o molecada, é a nova geração, a gente foi, é uma geração, aí tem a geração dele, depois vai ter uma geração depois, e é assim que vai, e, cara, só tem de... Caraca, o Curirim cresceu muito no Insta, velho. O Curirim, pra quem não sabe, pessoal, o Curirim foi meu aluno também, e aí, depois ele migrou pro, ele fez um período de off-season com a gente, depois ele migrou pro Ícaro, e quando ele tava no... Caraca, ele cresceu muito no Insta, porque quando ele tava no time ali, eu acho que ele tava com... ele tava com... tipo, 15 mil, 30 mil seguidores, agora ele tá com 120 mil, muito massa ver ele evoluindo ali, porque, meu, é um cara que realmente se dedica muito, tá ligado? Muito, e tem um shape que é muito massa. E ele é... ele tem estatura baixa também, o que favorece ele nessa... nessa questão de parecer mais imponente nas poses também, tipo, ver aquele post fixado que tá ali no... no perfil dele, pô, o Ficã... sabe, é todo... é todo compacto, sabe, e aí parece que, cara, é muito grande, assim, entende? O Lucas, se eu não me engano, tem 1,60 e alguma coisa, sabe, o Stanley tem 1,70 e pouco, o Matla também 1,70 e pouco, o Dudu tem tudo nessa média, 1,75, 1,74. É, tu vai pegar o Curirin, por exemplo, e o Curirin é novo também, né? Novo, tem 17, eu acho, 17, eu acho 17. pega aí o Felipão, mostra o Kevin Hernandes aí, por favor, que ganhou o campeonato lá em Dubai, porque, meu, o Curirin eu vejo ele com muito, muito potencial para buscar um shape, tipo assim, ó, o Curirin, o Stun, se ele for baixinho também, igual do Kevin Hernandes, que, porque ele tem um shape, cara, fenomenal, ele foi campeão no WNBF Pro, né? E, mano, e ele é baixo também, sabe? Então isso favorece para que ele crie essa, essa imagem, pô, tu vê, o cara é todo, é todo compacto, não tem espaço para nada ali, é puro músculo, é incrível, meu, é incrível, sério. A gente já se quebra um pouquinho para colocar volume na carcaça, que a gente é bem longe livre, tá ligado? Exato, exato, para criar preenchimento é muito mais difícil. Aham, muito mais difícil. Aí tu vê esses caras, tipo, a ideia de preenchimento, cara, é muito incrível, velho. Para quem diz que fisiculturismo natural não tem graça, tá de sacanagem, eu ficaria vendo o dia inteiro foto do shape desse cara aí, tá maluco, muito pico. Ai, ai. Mas, mano, eu acho que a gente bateu em tudo aqui, não sei se tem mais alguma coisa que tu queira falar. Não, acho que foi em tudo mesmo, acho que foi bem completo aí para a rapaziada. É, quem sabe a gente faz um episódio dois mais para frente, né? Exatamente. Eu tenho que ir deixar nos comentários. Eu já vou soltar aqui para vocês, não é, gurizada, uma coisa, porque que eu estava, eu estava caçando, e que eu acho que tem umas três semanas para gravar esse negócio, e só me dá rumo e quer. O que que eu estou querendo fazer, gurizada? E aí vocês deixem aí nos comentários do vídeo, se vocês acham, pombo, se vocês acham massa. Que a gente fazer uma mesa redonda sobre treinamento, sobre dieta para naturais. Então, pô, sentar eu, o Ícaro e o Jaime aqui, e a gente entrar ao vivo, nós três, e ser realmente um podcast onde a gente vai ter uma interação maior com vocês. Então, pô, vocês mandando dúvida, a gente fazendo essa mesa redonda, trocando ideia, acho que vocês vão curtir bastante, né? Porque apesar de todos nós a gente ter uma base muito similar ali de treino, de dieta, porque tudo, pô, fazendo sempre o que é melhor para o natural, a gente ainda assim tem algumas poucas diferenças ali, em questão de metodologia mesmo. Eu acho que com certeza, vocês pegarem essa visão, vai agregar muito para vocês. Então, eu já deixei nos comentários se vocês gostaram da ideia. Ícaro, só, de novo, cara, te agradecer muito, como eu falei ali no início, cara, muito feliz de poder te chamar de abriga, amigo mesmo, e a gente conseguir trocar essa ideia aqui, tenho certeza que o Grisada vai curtir bastante. E é isso aí, mano, muito obrigado. É isso aí, tamo junto, e vamos para cima, rapaziada, Natural Legacy aí. Grisada, só lembrando vocês então, muito obrigado por terem assistido o Nerdcast, se ficou até o final, não esquece de dar um gostei no vídeo, se está nos assistindo pelo Spotify, deixa uma avaliação positiva, que a gente já chegou a bater o top 5 podcasts no esportes, podcast do Spotify, então vamos buscar esse top 1 com esse episódio, vamos lá, desce o dedo aí, na estrelinha número 5 do Spotify, vamos buscar essa avaliação, está querendo entrar no BM Team, QR Code está na tela, consegue já garantir a tua vaga, está querendo entrar no Team Ícaro, link está na descrição, corre lá para a consultoria do Ícaro também, e quer apoiar esse trampo fenomenal que a gente faz aqui no Nerdcast, usa o cupom BRUNÃONAGROUF, que isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Um abraço para vocês aí, beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.